Através de investigações, a Polícia Civil de Umarama conseguiu elucidar mais um roubo a caminhonete na cidade. No sábado pela manhã, foi preso Hugo Almeida de Melo, 21 anos, já comandado de prisão. Outro envolvido na ação é Cássio Aparecido de Brito Pereira, 21 anos, que também está comandado de prisão e continua foragido. O roubo ocorreu no dia 31 de maio. Um casal de idosos foi surpreendido por dois assaltantes armados. O casal chegava à propriedade rural, que fica às margens da PR 580, quando os assaltantes os renderam e deram voz de assalto. Com a arma na cabeça, as vítimas foram trancadas no banheiro e os marginais levaram alguns pertences e uma caminhonete Hilux, que foi encontrada abandonada na região de Chambret. As vítimas compareceram na delegacia e fizeram reconhecimento. Diante das informações, a Polícia Civil conseguiu chegar até os dois ladrões. Através de um trabalho de investigação do GDE, nós conseguimos identificar duas pessoas suspeitas de estarem praticando crimes de roubo na nossa cidade. De posse das fotos e das características físicas desses elementos, as vítimas conseguiram repassar algumas informações que levaram à conclusão da polícia, no sentido de que seriam realmente as pessoas envolvidas. Solicitamos os mandados de prisão e mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos na manhã de sábado. Um dos suspeitos foi preso em sua residência e o outro se encontra foragido. Então, são pessoas de altíssima periculosidade, já que cometem crimes contra patrimônio armados e com grave ameaça à pessoa. Então, essas pessoas foram identificadas e agora estão sendo, vão ser processadas aí no curso da investigação pelo crime aí que cometeram. Um deles se encontra detido, já se encontra preso aí no setor carcerário e o outro está sendo procurado. Mesmo com as dificuldades de reconhecimento, a Polícia Civil pede para que as vítimas se atentam a detalhes para ajudar na identificação. Nós temos um grande problema com relação à identificação dos suspeitos. Muitas vezes eles estão encapuzados, de capacete. As vítimas, devido àquela circunstância do crime, elas não conseguem se atentar a detalhes dessas pessoas, então, por isso, dificulta aí o trabalho de identificação. Mas, no caso específico, as vítimas repassaram algumas características que foram primordiais para a identificação dos suspeitos, que já estavam sendo investigados aí pelos investigadores como prováveis autores de crimes na cidade. Mas, como a polícia não pode trabalhar com suposições, nós temos que trabalhar com provas. E as provas dificilmente são obtidas. Então, nós, com o trabalho árduo dos investigadores, nós conseguimos levantar elementos que provaram a participação dessas pessoas nesse crime e, por isso, elas estão sendo procuradas e presas pela Polícia Civil. Se forem reconhecidos por vítimas de roubo na cidade ou na região, a Polícia pede para comparecer na delegacia. As pessoas que têm informações ou vítimas que foram assaltadas por esses elementos, elas podem estar procurando a delegacia para que nós possamos formalizar o reconhecimento e imputar a elas os crimes por elas praticados. Para prender o segundo envolvido, que é caso aparecido de Brito Pereira, a Polícia Civil dispõe dos números 197 e WhatsApp, que é 8830 2045. Legenda Adriana Zanotto